Fala galera, Cris Eba aqui diretamente da Gamescom na Alemanha 2019, trazendo pra você tudo que eu sei até agora e as minhas primeiras impressões do modo Horda 4.0 de Gear 5. Pra começar, maravilhoso, é o que eu posso te dizer, entendeu? Se era o risco que você queria saber, tá feliz? Pode curtir, compartilhar e ir embora, não quer saber mais nada. Agora se você quiser os detalhes, eu vou te contar. Bom, eles conseguiram misturar tudo que tinha de melhor dos últimos três modos de Horda e a soma conseguiu misturar tudo junto e a soma é melhor do que as partes individuais. Vamos lá, você ainda tem o sistema de classes parecido com o do Gears 4, que você tem tipo um soldado, um engenheiro, uma classe de suporte, um tanque. Só que dessa vez as classes estão ligadas ao personagem, né? É parecido com o modo Overrun do Gears Judgment. Então assim, qual que é a ideia? Eu conversei com o Ryan Cleven, eu tive um evento a portas fechadas com ele e ele explicou que o motivo disso é pra você visualizar mais facilmente que classe é qual, quem tá jogando com cada classe, né? Pra você poder coordenar a melhor equipe. Como vocês podem lembrar, no modo Horda 3.0 do Gears 4, você tinha as skins e você não sabia quem que era qual classe, assim. Principalmente se você não prestasse atenção no começo da partida. São nove classes, nove personagens que vão ser lançados de cara. Então você tem a Kate, o Del, o JD, o Marcus Fenix, dois personagens de Halo, a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, que inclusive é dublado pela Linda Hamilton e eu joguei com ela, a dublagem é incrível. Você tem o Jack, que é uma classe de suporte maravilhosa de jogar, muito, é fácil de pegar, entendeu? É muito divertida, é... Muita gente não gosta de jogar com classe de suporte, eu vou te falar que dessa vez vale muito a pena, porque é bom demais. E eu esqueci alguém... Ah, o Faz, o Faz é um Sniper. Vamos lá, cada classe, qual que é a diferença agora? Cada classe tem uma habilidade passiva, que traz algum bônus por não fazer nada, só por ser daquela classe, né? E cada um tem um Ultimate. Ultimate é uma habilidade especial, que uma vez que você usa, ela leva um tempo pra carregar, depende de alguns fatores, tempo, quantas pessoas você matou, tal, dependendo da classe, ele tem essa vantagem. Esse Ultimate é diferente pra cada pessoa. Então, por exemplo, a Kate, ela fica invisível, enquanto ela não usa as armas. Então ela pode usar melee, né? A batida ou as finalizações pra sair matando as pessoas. Ela é um scout. O JD tem um airstrike, ele chama um morteiro e cai um monte de tiros em campo. O Faz, ele consegue ver através das paredes e atirar através das paredes, né? O Marcos, ele tem a habilidade de que, quando tira essa habilidade, todos os tiros dele acertam headshots. Mesmo no Blind Shooting. Então você tá parado, começa a atirar, é só headshot. E todo mundo que tá próximo dele, num raio, também tem essa habilidade. Então ele falou, olha, isso é uma coisa muito boa pra você combinar. Por exemplo, se você tá com o Faz e o Marcos, e os dois dão a habilidade, o Faz vai dar tiro pra qualquer lugar e vai acertar headshot através de parede. Então é essas combinações aí que tem que coordenar. O Del, ele chama dois trackers, que são aquelas bolinhas lá pra atacar os inimigos. O Jack, ele tem uma habilidade... Gente, foi um dos momentos mais lindos pra mim de jogar Horda. Ele chama Hijack, né? Hijack é capturar, sequestrar. Então você solta um dardo no personagem e você controla esse personagem inimigo. Então, por exemplo, eu capturei um Sion, que é uma classe pesada, e eu joguei com um Pouncer. Cara, é muito incrível. E cada classe tem as suas coisas. Então o Pouncer, ele tinha o ataque normal, ele tinha o pulo, ele tinha aquele golpe com o rabo que solta os espinhos. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Uma coisa que eu não percebi, eu perguntei pro Ryan, eu falei o seguinte, quando eu capturo esse personagem, o pessoal do meu time, eu tomo dano do pessoal do meu time, do pessoal do COG, porque afinal eu tô jogando com alguém do Swarm, né? E ele falou, olha... Ele falou assim, não lembro o que a gente colocou no jogo final. Ele foi bem claro comigo. Ele falou, a gente deixou isso um tempo, mas a gente começou a perceber que o pessoal acabava matando o amigo por conta disso. Você acabava tomando o tiro do amigo, ele falou assim, então, eu acho que a gente desativou isso. O outro ponto que a gente tem agora, você continua tendo aquele esquema de cartas, e você tem até 5 slots de cartas que você pode colocar as cartas, elas vão depender o quê? Vão depender do seu nível. Quanto maior o nível, vai abrindo, igual o modo horda do Gears 4, as cartas podem ser melhoradas, tenho quase certeza disso. Qual que é a vantagem? Não existe mais nada de loot box, de abrir caixa, de não saber o que vem, de pegar a carta na sorte. Isso acabou no jogo inteiro. Não existe mais. Então, assim, quando você for comprar um item, seja com o dinheiro de verdade, seja com o dinheiro do jogo, você sabe exatamente o que você está comprando. E as cartas vão depender do nível. Então, você sabe que se você estiver jogando com o Marcos, quando você chegar no nível 7, acho que vai até 10 só, por enquanto, quando você chegar no nível 7, você vai ganhar aquela carta específica. Então, acabou aquela história de falar assim, ah, eu tenho essa carta, mas eu não uso, porque eu não sou dessa classe. Não. Você vai ganhar as cartas específicas das suas classes. Em relação a cartas, o que ele falou? Vão ter ainda cartas, vão ter skins que você pode montar. E ele falou, vão ter três formas de você ganhar skins ou roupas de armas ou de personagens. A primeira é através de eventos que vão ter, que é o modo, eu já me lembro dele, mas que tinha no Tech Test, que são os eventos que você tem que cumprir algumas missões e você vai ganhar aquela skin. Como já teve em vários Gears que você tinha lá eventos especiais de ação de graças, de Halloween, de Natal, que você tinha que jogar naquele dia ou completar uma missão para ganhar aquela skin. A outra coisa é através de progressão. Então, ah, chegou no level 50, deu o primeiro re-up, esse tipo de coisa, você vai receber também cartas especiais ou através de compra mesmo. Alguns itens você só vai poder comprar, mas são itens cosméticos. No modo Horda, ele falou o seguinte, que eles vão adicionar novos personagens. Como eu falei, a gente começou com nove. Ele falou, surgirão novos personagens, surgirão novos mapas, surgirão novos desafios constantemente. Acho que a cada um, acho que a cada dois meses, se eu não me engano. eles vão adicionar essas coisas. E ele falou o seguinte, os personagens do modo Horda são os únicos que você vai poder ou conquistar através de progressão, então você precisaria estar num certo nível, ter feito alguma coisa, ou comprando. Ele falou assim, esses vão ser, é a única categoria onde você vai poder comprar ao invés de ter que conquistar. Todo o resto é muito bem separado. O que é dinheiro, é dinheiro. O que é dinheiro, dinheiro de verdade, é isso. O que é dinheiro de jogo, é dinheiro de jogo. o que é evento, é evento. Eles separaram muito bem essas classes. O que mudou de novo, uma coisa nova, você agora, a energia, que é aquele que a gente pegava, que era o dinheiro do modo Horda, não tem mais aquela história de quem pegar, colocar no forjador, no fabricator, esse tipo de coisa. Pegou, ganha igual pra todo mundo. Então assim, cada personagem tem a sua própria carteira, o que ele falou, e quando eu pego mil de energia, todo mundo do time ganha mil de energia. Ele falou, com isso, terminou aquela gritaria do scout ter que correr pra pegar, ou a pessoa queria pegar, entendeu? Isso acaba. E cada personagem tem agora uns perks, que são umas melhorias que entre as ondas você pode comprar. Então, você pode, por exemplo, na Kate, que é um scout, você pode, um batedor, você pode comprar mais velocidade, você pode comprar mais regeneração de dano, entendeu? São coisas que você vai pegando pra melhorar o seu personagem e essa evolução ela só funciona dentro daquelas 50 ondas de horda. Saiu do jogo, perdeu, aquilo lá é uma progressão, uma melhoria do seu personagem dentro do seu próprio jogo. O outro ponto que ele falou é, ah, sim, você ainda pode depositar o dinheiro no forjador, então se você não quiser você deposita que ele serve pra quem for pro forjador poder comprar algum item específico. E o que acontece? Hoje, no Gears 4, no modo horda 3.0, qualquer um pode comprar qualquer coisa. Nesse não, cada classe tem os seus itens específicos. Então, por exemplo, eu joguei com o Jack, eu acho que dava pra comprar um locker, um armário de armas e eu não lembro o que mais. Quando eu joguei com a Sarah Connor, ela podia comprar um decoy, uma armadilha e eu acho que uma torreta, uma coisa assim. O único que pode comprar todas as classes é o engenheiro. O engenheiro é o único personagem que consegue ter acesso a todas as classes, os outros não. Então, assim, de novo, torna a função do engenheiro uma coisa muito importante. E como eu falei, o depósito, quando você vai no forjador, ele não deposita automaticamente. Se você quiser, você pode tirar o dinheiro da sua carteira e colocar no forjador pra que o engenheiro possa comprar algum item que alguém não tenha, por exemplo. Até porque o engenheiro dessa vez, ele tem, já como habilidade passiva, um desconto um pouco maior pra comprar os itens e ele consegue carregar os itens de forma mais rápida. Uma outra mudança que surgiu aqui de gameplay é a cada 10 ondas vai surgir uma fonte de energia. Então, vai aparecer em algum lugar aleatório do mapa uma fonte de energia onde você tem que ir lá e coletar essa energia. Energia é o dinheiro do jogo. Então, se até o final da onda você não coletar aquela energia, você perde. E a cada nova onda aquilo recarrega. Só que, sei lá, se aquilo tiver 2 mil de energia, se você não coletar naquela onda, perdeu os 2 mil. Se coletou os 2 mil, na próxima vai ter mais 2 mil ou não sei como vai funcionar direito isso. Os valores específicos. Mas é dessa forma que vai funcionar. Pra quê? Pra que você expanda a sua base pra tentar capturar aquilo porque você vai precisar dessa energia pra poder maximizar os seus perks, comprar suas fortificações. Senão vai ficar muito difícil. Então, a maneira de... Eles falaram assim, as pessoas elas montavam aquela basezinha naquele canto e ficavam lá e não saiam mais. Ela falou, então isso é uma forma de você talvez ter que realocar a sua base ou repensar. Ele falou que o primeiro ponto que aparecem esses bancos de energia ele é aleatório e os outros acabam nascendo ali em volta, ali próximos. Não é que vai ser cada um num canto do mapa. Os seguintes vão ser próximos ali do mapa. deixa eu tentar. É muita coisa que ele falou. Tinha alguma coisa. Bom, existem alguns vilões novos que eu percebi. Existem uns vilões que estão infectados que chamam rejects, né? Os rejeitados. que são os DBs, são os robôs e eles têm tipo parecem umas lesmas alguma coisa assim que infectou eles. Uma coisa bem meio zumbi assim, meio, não chega a ser Walking Dead, mas eles estão realmente infectados com alguma coisa e eles andam meio torto e eles atacam assim, realmente. Eles não têm armas, eles não carregam armas, mas eles vêm correndo pra pular em cima de você e atacar. Então, esse é um inimigo novo. Eu enfrentei um inimigo que é o Flock, que é aquela aparece no trailer assim, parece uma série de lesmas voando assim, parece um furacão assim, um enxame realmente. Bem legal esse inimigo, quer dizer, você fica dando tiro, ele fica te atacando e você vai meio que desmontando ele pela quantidade de tiros que você vai dando. É muito interessante. E tinha mais um ou dois inimigos novos que surgiram, né? Obviamente, tinham as armas, as armas novas, então tinha a Claw, tinha aquele canhão criogênico, o que mais tinha. Eu acabei jogando na demo ali da E3, era no modo casual, não é no modo casual, mudou, é o beginner, seria o modo mais fácil. Então, foi bastante tranquilo. Ah, sobre os modos de dificuldade, agora mudou. Na verdade, eles têm em torno de nove, você deve lembrar do Gears 3, tinha os mutadores, os mutadores, você podia deixar o jogo mais fácil ou mais difícil adicionando algum elemento lá, às vezes de dano, essas coisas. Então, você tem nove ou dez, acho que são nove, mutadores, modificadores que você poderia colocar e dependendo de quantos deles são acionados, ele muda o seu grau de dificuldade. Então, você tem o iniciante que não é com nenhum ativado, se você ativar 3, por exemplo, ele está no nível avançado. Agora, eu perguntei, eu falei, pô, mas eu poderia adicionar outros 3 que ele também vai para o nível avançado? Ele falou, sim, exatamente. Então, você monta o seu nível de dificuldade e tem lá um que acha que você teria que executar todos os inimigos, o outro os inimigos têm mais precisão, o outro o tempo de regeneração do seu personagem é mais curto. Então, tinha essa série de opções, assim que você vai colocando, até um que você liga todos e você está no nível que eles chamam de nível master, que ele falou, obviamente, é onde você vai ganhar mais XP, você vai ganhar mais prêmios, mais pontos, mais conquistas, provavelmente deve ter uma conquista disso, então é o modo mais difícil de todos, mas você pode ir criando o seu nível de dificuldade dependendo da forma que você gosta de jogar. O que mais? Cara, o gameplay, quem jogou o Tech Test sabe que o Gears está muito mais fluido, eles conseguiram fazer com que o jogo, ainda tem aquela coisa dos personagens grandes, pesadões e tudo, mas parece que está mais ágil, está mais fluido, a coisa corre muito melhor, está muito gostoso de jogar. Quem já é jogador antigo de Gears vai estar super familiarizado, o jogo está muito mais acessível para novos jogadores, estava lá com pessoas que estavam jogando pela primeira, segunda vez, o que não jogavam Gears há muito tempo e elas falaram, nossa, como o jogo está fácil de pegar, isso é muito bom. Então, aquele jogo assim, que é fácil de jogar, mas a gente sabe que tem uma curva muito grande para você dominar, até você ficar realmente bom no negócio. O que mais? Gears sai, obviamente, no dia 10 de setembro, está logo aí, dia 6, para quem tiver Xbox, Game Pass Ultimate, recomendo fortemente, e vamos nos ver online, porque o jogo está muito, muito, muito bom. Parabéns aí a todo mundo da Coalition pelo trabalho, ao Rod Ferguson, ao Ryan Cleven, a todos os envolvidos, parabéns à Microsoft por estar trazendo esse jogo e lançando ele no dia 1 aí no Xbox Game Pass. E, cara, bora jogar Gears, só tem coisa boa para falar desse jogo. E aí E aí E aí E aí E aí